Mando do lado dele, Romildo pede, pede e recebe jogo dramático no final, vamos até os 50, já passamos dos 45, olha o Romildo tramando, girou pelo bota, lançou pra Juninho, tenta o drible, prefere soltar pra Xai, correu na direita, preparou, cruzou pra Aron, olha o Edson de cabeça, faturou! Gol do Botafogo, Edson de cabeça, cruzamento perfeito do Xai da direita, Edson se antecipou e botou de cabeça no cantinho esquerdo do Marcos Felipe, Edson, Edson, pode ser o gol da classificação, explode o torcedor do fogão, 45, 45, brilha a estrela solitária e ninguém cala esse nosso amor, Edson de novo, camisa 89, o segundo dele, o segundo do fogão, agora, Botafogo 2, Fluminense 0!